Rogério Senna se atrapalha e pode fazer o São Paulo perder mais de 70 milhões de reais. Não fique de fora. Não perca mais nenhuma notícia do nosso tricolor. Já se inscreva agora no canal, e ative o sininho das notificações. Aqui a notícia é sempre direto ao ponto. Atuando diante de mais de 39 mil torcedores no Allianz Parque, o São Paulo decepcionou a sua torcida e perdeu nos pênaltis para o Água Santa, sendo eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista. Entretanto, além da eliminação no estadual, o resultado negativo pode causar danos ainda maiores ao clube, como a não participação na Copa do Brasil de 2024. Isto porque o novo regulamento da CBF não organiza os participantes com base no ranking da entidade, e sim por cada federação. Os cinco melhores colocados no Paulistão ganham as vagas para o torneio nacional, além do campeão da Copa Paulista. Pela campanha geral no Paulista, o São Paulo ficaria em sexto lugar, ou seja, fora da próxima Copa do Brasil. Para alcançar a competição na próxima temporada, o tricolor precisa vencer a edição deste ano, ou se classificar para Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Caso Palmeiras e Red Bull Bragantino se classifiquem para Libertadores de 2024 pelo Brasileirão, os colocando de forma automática na Copa do Brasil na próxima temporada, ou vençam o torneio de mata-mata nacional deste ano, novas vagas no Paulista iriam se abrir. Desta forma, o tricolor do Morumbi estaria dentro. A possibilidade do São Paulo ficar fora da Copa do Brasil assusta tanto os torcedores quanto os clubes. Após um aumento da verba investida pela CBF, a entidade agora distribui o valor total de 420 milhões de reais na competição. O campeão, por exemplo, leva para casa 70 milhões de reais. Mais e aí torcedor, qual sua opinião? Decepcionado com a derrota do São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários. E fica ligado. Logo mais, voltamos com mais novidades do São Paulo, aqui em primeira mão. Não deixe de se inscrever no canal. Tchau. Tchau.